Música 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 Vem com os braços Marquinhos Música 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 Bora Marquinhos, deixa de moleza Vê se ainda tem uns exercícios para fazer ali Se você não fosse inventar de correr logo hoje Ah, hoje é o dia, bora Eu ia tirar feijão hoje homem Música 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 Rapaz, será que ninguém vai me ajudar hoje Eita, lá vem dois ali, eu vou pedir Música 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 Olha, tu tem como mais dar não no patrocínio Porque eu quero viajar para fora para lutar, tá com dor Tu Tu tá com dor? Oxe, não É aquela luta de murro É, é Eu vou ajudar que eu gosto, isso eu gosto de assistir Olha Eita, gota serena Olha aqui, vim só Eu também sou o ovo, viciar só ligeiro Eita, gota serena Vem, Marina, danada Rapaz, eu vou lhe dizer a você Vamos ver aí O mundo da febre do ganso Vem olhar aqui as comadre treinando Fazendo os agachamentos Não passa uma desgrama Até agora nordestino só tá Tã, 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 tã Tá, gota serena Chega, foi um colírio para os meus homens Aquilo é Mariana Feio de cumpade Marcolino e eu vou lá Vem me engraçar para ela Pronto, já foi cinquenta Agora só falta duzento Para ir para os estrangeiros lutar com dor Eita, gota serena Serena é agora Bicho marinho E ela vai fazer mesmo o que eu tava querendo Agachamento Putai doido, Mariana É bom, né, Maikin? Oxe, é nada Agora nós vai fazer quatro sessão de doze agachamentos É, de agachamento mesmo E aí, pai, tá bom, tá bom Só faltava tu chegar aqui para a mão Vai atrapalhar as coisas Eita, comadinho Comadinho Oi, Du, deixa isso pra lá Bora É assim mesmo o agachamento Agachamento que a senhora vai fazer A senhora tem que chegar assim, pertinho do nordestino, sabe A senhora vai fazer negocio Nem assim para ir ensinar Homem, você vai simbora E falar, mano Como é que você vai fazer? Caridado? E assim, olha Não é para tu deixar eu chegar aí Tu vai... Vai simbora daqui pelo amor de Deus, homem Deixa eu aqui fazer Vai simbora você, vamos Papai! Tu quer fazer né? Quero, quero fazer uma agachamento Já vai a gente que faze na marinha aí, vai Eu vou aqui, eu já volto Viu, filho da peste? É, agora tu vai... Não, mano, mas tu vai errar, tu tem que passar aqui pra... Não, do jeito que tá aí! Acaba chato da peste, mano. Ele vai se lascar, cadê o pobre? O pobre disse que tava lutando taekwondo, já sei o que eu vou fazer, já. Ô, ô, pobre! Oxe! Pra falar, meu filho, desse jeito... Oxe! Não chega assim, meu filho! Deixa eu te dizer, Donato, que tu sai bom mesmo no murro? Se eu sou? Sim! Não vai! Rapaz, não sei não, tá faltando quanto pra tua viagem? Pra mim, mas tá faltando duzentos quanto, homem? Duzentos? Duzentos! Olha, tu tá vendo lá os dois fazendo agachamento? Eita, safadeza da peste! E tu deixou? Olha, ele tá com liberdade, rapaz, com a menina lá... Mas tu vai deixar assim mesmo? Não, eu não vou deixar não, né? Eu vou lhe dar duzentos pra você dar uma pizza! Oxe, me dê pra cama, que eu encangacei ele no cacete, agora é pra ir agora, é? Bora, simbora! Olha lá, olha! O desmanteiro lá! Tá vendo? Bora lá mais, homem? Oxe, tu tá com medo, é? Eu deixei, eu não lhe paguei duzentos! Ah, foi mesmo, né? Vou encangacei ele agora, homem! Eu gosto de ficar vindo só de longe, o cacete! Gota Serena, agora o Nordestinho se lasca, homem! Tá com uma tacinha, é bom demais, esse negocinho, sabe? Ah! Fala aí, meu Padincis! O que que tá acontecendo? Tô lutando, tá com dor com o peito! Vai lutar com a tua longe! Eita, morro da Gota Serena! Agora esse duzentos foi bem pago, por isso eu vou chamar a Mariana! Ei, meu Deus! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Não, tchau, tchau! É a Mariana!